Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com o Daniel Rangel, que é o nosso Head do Consultivo Trabalhista, e a gente veio hoje pra falar de uma novidade importante no mundo do direito do trabalho, que decorre de uma decisão do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Eu vou passar a palavra pro Daniel daqui a pouco, mas deixa eu só contextualizar o tema, porque é um tema muito importante pras empresas, que é o fenômeno da pejotização e a busca de vínculo empregatício por parte dos pejotas. A gente sabe que há um movimento do empresariado brasileiro de alocar prestadores de serviços em suas próprias pessoas jurídicas, muitas vezes microempresas e etc. Ao mesmo tempo, existe, infelizmente, por parte de uma grande parte desses pejotas, o que a gente chama de busca de vínculo. Quando se fala da busca do vínculo empregatício, é aquela pessoa que antes trabalhava no APJ buscando o reconhecimento pela justiça do trabalho de que ele, não sendo seletista, deveria ser. Ele argumenta que deveria ser. E aí o TST, recentemente, pela quarta turma, teve um julgado muito importante que o Daniel vai comentar, em que o TST firma alguns critérios e uma tese muito benéfica para as empresas, afastando esse vínculo empregatício. Daniel, tudo bem? Como é que vai? Fala um pouco pra gente, Daniel, como foi essa decisão do TST e quais são os principais pontos para que o empresariado fique atento e siga esses pontos para que possa evitar o chamado reconhecimento do vínculo indevidamente. Essa decisão do TST, como você colocou, ela é muito importante aqui no universo do direito do trabalho. O TST fez uma distinção sobre subordinação estrutural e subordinação jurídica. Subordinação estrutural, segundo o entendimento do TST, é a subordinação em que a empresa contratante, ela exige ali do seu prestador de serviço, no caso que a gente está analisando os PJs ou autônomos, determinados resultados e estabelece diretrizes para essa prestação de serviço. Segundo, então, a tese do TST, quando existe a subordinação estrutural, não necessariamente haverá o vínculo de emprego. Seria necessário a existência também do que chama de subordinação jurídica, que é a presença do poder hierárquico da empresa como se fosse um empregador, estabelecendo ali requisitos para eventuais punições ou estabelecer um regulamento interno para esses PJs seguirem. Então, quando existe essa distinção de subordinação estrutural e subordinação jurídica, o TST entende que, havendo a subordinação estrutural e afastada a subordinação jurídica, não existe o reconhecimento de vínculo empregatício e se torna uma relação comercial comum como qualquer outro prestador de serviço. Que bom, cara, que bom. Fica mais claro e reafirma aí o que a gente já vinha pautando na consultoria trabalhista. Daniel, a gente sabe também que na jurisprudência do direito do trabalho tem as súmulas, as orientações jurisprudenciais e etc. Pelo que eu entendi do que você me explicou e pode explicar aqui, por favor, é uma decisão ainda, já houve uma ou outra já em outras turmas, mas isso ainda não chegou ao nível nem de OJ, chamada de orientação jurisprudencial, nem de súmula, correto? Mas já é uma tendência, a gente pode afirmar que há uma tendência de reconhecimento dessa tese? Exato, Pedro, ainda não é uma súmula, não é uma orientação jurisprudencial, não é uma jurisprudência obrigatória de ser seguida na Justiça do Trabalho, mas significa uma tendência muito forte. Já vemos, já vimos, observamos algumas decisões nesse mesmo sentido do TST, afastando o vínculo de emprego no caso de autônomos ou PJs, e isso significa, sim, uma tendência muito forte do Tribunal Superior do Trabalho, havendo a inexistência da subordinação jurídica, afastar qualquer tipo de reconhecimento de vínculo de emprego para esses contratos de PJ ou contratos de autônomos. Joia, e eu entendo que essa distinção é uma distinção tênue, você tem a subordinação como gênero, você vai ter a subordinação jurídica e a subordinação estrutural. Sendo tênue, não é bom que se deixe isso apenas para a prática do dia a dia. É interessante que tenha um contrato muito claro, muito óbvio e por escrito, até para servir de prova de que essa distinção foi feita. É isso mesmo? A melhor prática é documentar e documentar bem essa relação mediante um contrato de prestação de serviço? É por aí mesmo? Por aí, Pedro. Eu vou até além um pouquinho. É importante a gente ter o acompanhamento para as empresas, até na fase pré-contratual, na negociação mesmo com esse prestador de serviço, é importante que a gente já tenha a noção exata dessas diretrizes que a gente vai estabelecer, para que não exista já na fase pré-contratual qualquer elemento que possa indicar aí uma subordinação jurídica. Então eu diria que é importante ter o acompanhamento já na negociação, antes de firmar um contrato com o prestador de serviço, obviamente também na elaboração do contrato, elaborar um contrato que deixe claro que é uma prestação de serviço, que afasta qualquer tipo de contrato de trabalho, qualquer requisito de contrato de trabalho, e também um acompanhamento no dia-a-dia. Eventuais situações podem, no dia-a-dia empresarial, implicar num reconhecimento de vínculo. Então é importante que a gente tenha esse acompanhamento desde o início das negociações até no desenvolver dessa relação jurídica que é estabelecida. Bacana, cara. Muito bom. Muito obrigado. Uma novidade importantíssima. A gente sabe que esse é um tema quente, um tema difícil, que a gente tem aqui por meio da sua área, fazendo, estamos fazendo acompanhamento com os clientes, e a gente vê que isso é um dos pontos mais importantes. Então muito bom, muito bom que o TST reafirmou, e firmou essa tese agora, reafirmando um entendimento de vários advogados a respeito. Daniel, muito obrigado. Valeu. A gente vai se falando. Um abraço, pessoal.